Tô vendo as pessoas aproveitando aqui no Romão Magazine. Gente, não é à toa que não aproveitando, não. São 40 anos de Romão e ele tá aqui do meu lado, ó. Eu quero ver com ele agora, que tá fazendo aniversário, né, Romão? 40 anos. 40 anos aqui no Tatuapé, não é mole, não. Diz que você vai ganhar um presente. Quer saber de que maneira? Olha aí, começa com calçado colegial. Esse aqui, por exemplo, se você comprar a prazo, você paga 38 reais em três vezes. À vista, você tem 30%, paga apenas 26 reais. Colegial. Tá, então tudo que for comprar à vista tem 30% de desconto, tá? No cartão de ideia, tudo em dinheiro. Aqui, ó, sapato masculino. Como este aqui, por exemplo, ele tá 66 em três vezes. Se for à vista, 46,20. Exatamente. Essa sandalinha, olha que beleza. Do 33 ao 39. Se for em três vezes, você paga 26. À vista, 18,20. Ninguém faz isso. E daí por diante, olha esse tamanho aqui também, só pra finalizar. 49 em três vezes. Se for à vista... 34 reais. Corre. Vem pro Romão que você não vai se arrepender. Tem um estacionamento enorme aqui pra você também. Tem linha, linha de tênis, de bolso, tudo com 30% de desconto à vista, tá? Calçados feminino até o 43, masculino até o 48. De domingo a domingo, endereço A? Celso Garcia, 4974, metrô Carrão, você desce lá do norte. Telefone. 293-6122. Estão esperando você aqui todos os dias às 9 e às 8 horas da noite. 40 anos de Romão. É brincadeira. . . Obrigado.